considera-se aprovada e solicita a subscrição. Esta reunião destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento de discussão e votação da comissão. Tem um requerimento aqui de autoria dos deputados Coronel Sandro e Tito Torres. Ao excedir, senhor presidente da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Ríticos, os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regime interno, seja realizada audiência de convidados para debater com a Codevasf o projeto de Equitair, bem como o programa de revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Ao excedir, senhor presidente da Comissão Extraordinária das Comissões das Energias Renováveis e Recursos Ríticos, os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regime interno, seja realizada audiência de convidados para debater com o presidente da CEMIG, sim, sobre o conceito da empresa criada com enfoque no planejamento e investimento dela. O senhor presidente da Comissão Extraordinária de Recursos Ríticos e o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais do regime interno, seja realizada audiência de convidados para debater com a empresa de pesquisa energética, a EPE, o planejamento de ampliação das redes para distribuição de energia elétrica e sobre os leilões para expansão da oferta de energia elétrica, em especial aquelas a serem plantadas na região norte do Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e Recursos Ríticos, os deputados que subscrevem nos termos do artigo 100 do regime interno, seja realizada audiência pública do município de Montes Claros para debater com o Anel a revisão da Resolução Normativa 482, que trata do sistema de compensação de energia elétrica, o marco regulatório da energia solar e a geração distribuída. Os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regime interno, seja realizada audiência de convidados para debater com a Copasa sobre os investimentos da companhia na região do norte e vale do Jequitonha. Os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos de mentais, requer que seja deliberada a participação dessa comissão na 19ª Conferência Internacional da Tagro sobre açúcar e etanol, que acontecerá nos dias 28 e 29 de outubro em São Paulo. O evento terá como tema principal o etanol como protagonista do setor. Em votação, os requerimentos. Os deputados, cada um por sua vez, os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Com a palavra, o coronel Sandro, para requerimento de sua autoria. Sr. Presidente, obrigado. Vou ser breve? Na semana passada, eu fiz uma visita às usinas nucleares Angra 1, 2 e 3, que estão em construção no Rio de Janeiro. No outro dia, foi em quarta e quinta essa atividade, eu visitei o presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Bom, a gente já tinha notícia e fomos esclarecidos mais detalhadamente sobre o potencial, as potencialidades brasileiras na produção da energia nuclear e a segurança que se tem nisso, embora haja ainda muito mito e medo que a gente tem que superar. Angra 1 produz energia desde 1982. Não há registro de sequer qualquer incidente. E aquela comunidade lá em volta só tem a terceira elogios e o quanto aquilo foi benéfico para a região. Bom, em 2015, a Fundação Getúlio Vargas, a pedido da Eletro Nuclear, realizou um estudo para identificar sítios no Brasil que comportassem a instalação de novas usinas de energia nuclear. E foram mapeados 40 sítios no Brasil, porque tem uma série de requisitos que é observar. Tem que ser longe de centro populoso, áreas de proteção ambiental também tem que ser fora, enfim, vai por aí. E, em Minas Gerais, quatro desses sítios foram identificados. Um deles na região do Vale do Rio Doce, que é a minha região próxima, ela é inserida nos limites do município de Resplendor. Então, é por isso que eu faço aqui agora um requerimento para a audiência pública, a gente debater essas potencialidades, a possibilidade que Minas tem de receber e que tem esses sítios que podem receber entre quatro a oito usinas, que é o que o governo pretende aí no novo Plano Nacional de Energia até 1950, que está sendo revisado. E é um investimento enorme, presidente, algo que pode começar com 20 bilhões e terminar em 50 bilhões e transforma o panorama socioeconômico de qualquer região. Então, esse é o requerimento que eu tenho a apresentar aqui para que a gente faça uma audiência pública para debater essa potencialidade de Minas e trazer mais informações sobre esse assunto aos técnicos, aos dirigentes, tanto da Eletro Nuclear quanto da Comissão Nacional de Energia Nuclear se dispuseram a estar presentes aqui nessa audiência quando ela for marcada e agendada. Em discussão, em votação, o requerimento do coronel Sandro. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Parabéns, coronel, nós vamos fazer audiência depois de passar a relação dos nomes que o senhor queira que a gente possa convidá-los. Se quiser, assine comigo o requerimento. Tito Torres. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, coronel Sandro e deputado Tito Torres, convocam os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, coronel Sandro. Muito obrigado, Tito Torres. O consultor está pedindo para substituir todos os requerimentos. Deixe-me explicar o motivo. Obrigado, Tito Torres. Obrigado, Tito Torres.